Nessa terça, o carro foi flagrado no momento em que transitava na ciclovia da Beira-Mar em São José. Olha que loucura, hein? A guarda municipal identificou a placa do veículo por meio do sistema de videomonitoramento e aplicou a multa, né? Olha, cada uma. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, transitar com veículo automotor em ciclofaixa ou ciclovia é uma infração gravíssima. Pô, o óbvio, né? Dizer que a grama é verde. Somente sete pontos na carteira. Podia excluir o cara do sistema de uma vez por todas. Deixar ele um ano sem dirigir. Já pensou se ele faz um strike ou atropela ciclistas? Pelo amor de Deus. R$ 880,41 é a multa para quem comete essa barbaridade aqui. Inacreditável.